Fala aí galera, tá? Tudo surto? Eu tô voltando aqui com o gameplay de Plants Pass Zombies E vamos aqui direto pro nosso game game, o vídeo anterior, fiz o last stand, já comprei lá os negócios todos Que eu queria comprar, e essa fase aqui é a fase que os zumbis tem o polê das plantas Bom, eu preciso do girassol, eu vou querer esse atirador aqui, o atirador duplo E eu quero essas barreiras, todas, todas E esse cara aqui pra esmagar, eu preciso da planta na água Tá, mais uma vez eu não usei o impostor, porque não precisa Quer dizer, eu posso usar o impostor em vez de usar esse Posso usar o impostor em vez de usar esse Por exemplo, eu posso fazer assim Se bem que é melhor deixar do combo, tá? O que eu podia fazer é ter dois desse aqui, porque eu quero ter bastante defesa Porque a ideia desse aqui é defender os tiros Então eu vou usar esse aqui pra vocês usarem com as pontas padrões, pra ficar mais fácil, né? Então, vamos lá Então, basicamente você vai colocando os seus girassóis Os desgraçados devem vir na fila que você vai colocar o girassol Então, né? Fazer o que? Faz parte Vamos ver qual foi, eu tô fazendo um desenho aqui, porque eu sou autista Só Vou ver Quero só Já vi um ali Como Já previ, né? Aquela planta ali Vou colocar Mais ou menos aqui um negócio Só pra segurar um tempo Eu podia explodir logo ele com isso aqui, né? Mas eu quero que ele fique um tempo ali andando e tal E tal e coisa Enquanto eu vou preenchendo aqui As outras filas Deixa eu botar esse aqui na água Esse cara aqui Eu vou usar esse esquema aqui Não pode botar também muito longe Senão a gente consegue matar aquele cara também, né? Agora eu vou botar esse cara aqui Pra resolver esse problema aqui duplo Problema duplo Preenche na água também Esse cara aqui não vai durar muito Mas eu consigo botar de volta Resolvido, eu acho Acho que ele resolveu Continuo preenchendo aqui As girassóis Tá quase acabando Beleza Aqui eu já vou botar Esse cara aqui E ali Eu vou botar esse cara aqui Tomo alguns tecos ali E fica tudo certo Continuo fazendo aqui Minha fila de girassóis Colocar novamente Esse cara aqui Acho que aqui tá bom Acho que eu botei esse aqui Muito pra trás Mas ele já tá todo avaliado mesmo Então ele vai acabar Acaba perdendo Pronto A ideia desses caras É justamente segurar o tempo Enquanto você tá armando aqui Na sua defesa Mas vou fazer duas filas Mesmo na água também Eu só boto uma fila Quero mais a girassol Ah Acho que ele destruiu meu girassol Pronto Tem uns girassol A dar com pau No bom sentido Pronto Fico fazendo aqui Minha fila de defesa Colocar esse aqui na água Falta um ali embaixo Um atirador ali embaixo Pra dar cabo Daquele ali Beleza Aí falta agora Começar a fazer A defesa na água A defesa na água Também Defendemos também na água Essa aqui é a fila Que não tem ninguém E agora tem muito solzinho aqui E ó Surpresa pra vocês A abóbora Como já falei Além de proteger As plantas Ela serve como item Pra segurar Então a abóbora É muito legal Ela é muito legal Agora eu vou começar a acumular Vou começar a acumular E vou Começar a colocar O atirador duplo Só assim Vou colocar um solzinho aqui Acabou Esse aqui Tá bem avariado Esse aqui Eu queria que ele Opa Não Deixa ele destruir Esse cara já tá tudo ferrado ali Não Nem chegou a destruir Por que que a gente bota recuado Esses negócios Por que que a gente faz isso A gente faz isso A gente coloca recuado Porque tem o cara Aquele cara que Tem o smash Então se a planta estiver muito perto Ele vai simplesmente Amassar ela E tem o cara que tem a pimenta Que é pior ainda É mais perigoso ainda Então a gente é bom dar um espaço Pra ele não ativarem Enquanto isso Tô preenchendo aqui Nossas filas Ó o cara comeu ali Na... Agora você nem viu né Tudo bem Tudo bem Preste atenção E tal Agora já Botei aqui ó Pronto Falta aqui Ali embaixo eu vi que comeu de novo Mas eu acho que deve dar Se não der Se não der eu vou usar esse carinha aqui Parece que não vai dar Tô ali uma Não deu Deu tempo E aqui em cima que eu quero que coma pra acertar Ninguém come né Tudo bem Ninguém come Mais um atirador duplo aqui Eu não peguei a tocha pra essa fase Então Estamos Tô limitado a essa quantidade aqui de slot Né Essa fase aqui Tivesse menos slot Eu pegaria aquela arvorezinha Que já ajuda bastante Aquela arvorezinha Ajuda muito Aqui eu fico Focado só Em usar os repetidores Tem como você fazer sem Isso aqui tem Eu acho que só com esses dois aqui Já dá Ah e podia trocar isso aqui Por um Daquela arvorezinha Então Vai a dica Se quiser Em vez de usar Essa abóbora Usa aquela arvore Que pega fogo Que aí o dano Vai ser violento Deixa eu colocar logo isso aqui Pronto Tirei É isso Isso aí Pronto Mais uma fila Eu me foquei nessa fase Mais na defesa Do que no ataque Ou seja Mais importante Com isso aqui Agora vai montar minha última fila Tirador de dúvidas Que seria a fila que eu colocaria A arvorezinha Como eu já expliquei Que eu não lembro o nome dela Mas é a árvore As árvores são nozes Ou as nozes São nozes Mais uma tirada do duplo Mais uma tirada do duplo Mais um só pra completar Mais um só pra completar Colocar um abóbora Coisa tal Como eu falei O ideal seria Essa linha aqui Ter Aquela arvorezinha em chamas Ficaria melhor a defesa Ficaria Ela teria Teria um valente a 10 Atacando E não 7 Porque aquela dupla Duplica o dano E aí teria 5 Bolas atacando Seriam 10 E outro com 7 Pensei só Esse aqui é mais Opa, comeu ali Falou Coloquei uma abóbora Aqui embaixo Vou trocar também Vou colocar esse aqui E esse aqui Deixa eu colocar Pronto Tá bom Tá tudo novinho Tá tudo novinho Essa é a última wave Tá sobrando sol E mais um troféu Beleza Você vê que dá bem menos Dinheiro Essa fase Em relação a A essa fase aqui No esquema Ok Essa fase aqui Aquela fase do boliche Só que esse aqui Geralmente é sinistrinho Calma aí Vamos ver se eu consigo Me dar bem Sem usar Geralmente eu acabo usando Um desses negócios aqui Vou ser sincero É, os caras não vão Me dar moleza Opa, moleza Tá, então vai aqui mesmo Eu estava vendo Se eu conseguia Ah, isso Acertar mais Pra não gastar Essas melhores aqui Essa aqui é a gigante E essa aqui é a explosiva Quantos caras estão espalhados ali Os caras espalhados Estão aqui Isso aqui dá cabo Deixa eu ver o que acontece aqui Você pega nos dois Boa, pegou nos dois Boa, beleza Sussa Por enquanto Estou conseguindo Economizar Os especiais Em prol de só usar Esses Individuais aqui Mas não está sobrando especial Praticamente Esse aqui leva três Não é tão bom Mas não fez aquele pular Opa, pula Não, não pulou de novo Então vamos usar um aqui Só vai sobrar especial Você vai ter que usar Esses especiais Vamos usar esse aqui Ele cata pra cima Dá algum dano ali Cara, eu vou usar esse aqui Logo Porque Né Já estou Stock cheio Era bom mandar Essa no meio Mas não vem nada No meio Só pra Né Só pra não ter Um bom proveito Então vou mandar Mandar um desse aqui Porque esse aqui Toma tempo pra caramba Esse aqui só toma duas Então vamos dar Know-how mesmo Mais um aqui Ah, errou Errou, errou Por enquanto Não tá Tendo motivo Pra usar Esse cara aqui Que é uma Boa linha De gente forte E nunca vem no meio Porque o meio É bom pegar três Quando mandar explosivo Tudo bem Não vou reclamar Já reclamando Eu já tô reclamando Mas eu não vou reclamar Funciona assim a coisa Aqui Vou pegar esses dois Aqui E pronto Agora eu diminui um pouco Meu estoque aqui Opa, consegui fazer O cara saltar Não, não vale a pena Continuamos Usando aqui A maioria As Nozes Baratas Vai pra cima Isso E agora Dá duas Dessa aqui E agora Já é a primeira Wave Tô tranquilo Vê esse cara Saltar ali Por enquanto Ainda tranquilo Nada de usar Os especiais Eu usei Algumas vezes Opa Já tem um motivo Mas eu já matei Com a outra Nossa, eu tô muito bom De nós Comum Eu tinha matado Eu já não precisava Ter usado aquilo Porque eu já tinha matado O dançarino ali Sei lá O que é aquilo Cara, eu vou mandar essa aqui Que aí já pega Pega Pegou esse Achei que pegava Mas não pegou O cara ainda tá dançando Ali embaixo Me dá uma Vai ter que ser essa aqui Que aí já pega tudo Você também Vamos usar um pouco As especiais Porque tá vendo Não tem como saltar Vai tudo Esse cara aqui É bom pra matar ele Mas naquela hora Eu tinha matado Só na Nessa aqui Tinha quicado Bem em cima dele Mais um aqui Vai lá Pega nele Não, pegou Então vou mandar Isso aqui Tem que mandar Explosiva aqui mesmo Porque esse cara Toma muito dano Agora meu estoque Tá baixo Tá baixo Aqui tá bom Pra mandar um explosivo Porque pega a fila Assim Fiz o cara Saltar Já tá valendo Bom Aqui vai o grande aumento E aqui no meio Pegou bastante Tudo valeu a pena Vamos mandar Soltar dois ali Mais um aqui Tá na frente Ok Vamos pensar Vamos pensar A arrumação Vamos mandar aqui Pegou ali Isso aqui Vou mandar uma dessa E outra dessa Aqui Porque já tá vindo Um saltador Ali Então vai Mandar outra gigante Aqui Pra dar cuidado Cuidado de dois Dançarinos Ali Beleza Aqui Mandar essa explosiva Pra pegar essa galera Aqui Pegou toda Tudo bem Faz parte Nossa Fiz um Strike Múltiplo Ali Eu tô com muito Explosiva Vamos dar uma explosiva Aqui Tem uma explosiva Nesse aqui Só pra individual Fazer o que Isso aqui Vou mandar Normal aqui Ali em cima Tô vendo O que vai vir Pra mandar Ah beleza Tem saltador Já tá valendo E aqui tem Dois do carinha Vou mandar Aqui Mandando aqui Tem uma sequência De normal Fiz um Nossa Dinheiro Tô rico Vamos ver o que acontece Acho que faz Dodói Dodói ali Dodói Tentar matar Isso aqui Tá tão adiantado Que eu Ah não Droga Aquele saltador Aquele saltador me atrapalhou Atrapalhou meus esquemas Tava com um esquema muito malicioso Mandar aqui assim Foi justo Foi justo Muito justo Justíssimo Vou ter que explodir esse cara aqui Acertei o dançarino doido ali Tô ficando sem estoque Tô ficando sem estoque de coisa Honesto Também honesto Ele vai pular Cheguei a pegar um ali Ah Botei na fila Errado Tudo bem O Eric faz besteira .com.br Valeu Valeu a pena Vai nessa também Vai salpador E aqui E aqui E tô ficando sem nós Não tô gostando Acho que pode ter um estoque Esse aqui vai ter que ser assim mesmo Vai ter que ser assim mesmo Acho que não adiantou nada Eu economizar aquele monte no início Mas tudo bem Opa Mas esse é esse aqui Honesto E ali em cima não tá honesta a situação não Agora ficou honesta E esse cara aqui Como é que eu resolvo Uma Vai mais uma Vai mais uma qualquer 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 uma Qualquer uma Isso É Deixa eu acumular um pouquinho Deixa eu ver o que eu faço na minha vida Esse aqui tem muito desses caras aqui Entendeu Vamos ver onde é que ele bate Nossa Deu uma cagada mó ali embaixo Tudo bem Continuando vindo Continuando vindo Ali em cima não está bom a situação Não está boa a situação ali em cima Não está boa a situação ali em cima Repetindo Mayday 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 Vou deixar os carrinhos Vou deixar os carrinhos Vou deixar os carrinhos agora Porque é Para economizar nozes aqui em cima Outro recurso que você tem Que ainda vai ter uma última wave Certo Que é essa aí Que os caras estão falando ali E aí você Eu vou acumular aqui Vou deixar os carrinhos tudo ir Está vendo muito bem Mas até que não deu Eu fiquei feio da vida E deixei todos os carrinhos do jogo Long E aí você ganha Com os carrinhos só do jogo Então Não reclama Você ganha e pronto Beleza E agora A fase Do Poco Perry Bom Essa fase aqui Quero girassol Quero vaso Eu quero isso aqui Para parar os expuladores O que mais Pega esse aqui Para Sempre gosto de pegar esse Esse cara aqui Vai fazer um esquema legal O que mais Eu posso pegar esse cara aqui Ou esse Esse ou esse Vou pegar esse aqui Esse aqui E quem mais Posso pegar esse Ou esse O último recurso Entendeu Eu gosto dos dois Esse é barato E esse aqui Pega tudo Eu vou apostar nesse aqui Vou apostar nesse aqui E vamos lá Vambora Aqui eu vou plantar Primeiro só plantando Girassol Como de costume Como de costume Só plantando os girassóis Brilhem Faça alguma coisa Isso você vai brilhar Obrigado E o esquema Para usar esse aqui Nessa fase É que ele tem que estar Na parte reta Do telhado Porque tem essa parte Inclinada E tem essa parte reta Ou melhor Aqui Aqui já rola Só vou colocar eles Quando eu ver Qual a fila Que vai vir o saltador Já deve dar para vir o saltador Colocar aqui Colocar aqui Falou para você Já não Já não salta mais nada Já começamos O esquema O esquema Vou colocar esses vasos Aqui Enquanto eu vou preenchendo Todos Os girassóis Claro Está vindo outro Na mesma fila Então a gente agradece E a gente faz isso Está vendo Ele ali para atingir Eu podia ter usado Esse aqui E matar os dois De uma vez só Mas eu estou economizando Estou economizando Meus Smash Mas eu acho Que dá para matar Eu acho De qualquer forma Aquela ali Já ia ser Ligeiramente estragada Então Mesma coisa Aqui Bota esse cara Para eles matarem Não é possível Não mata Aqui Acho que não vai nem perder Estou começando A ficar bom Aqui De quantidade De sol Eu preciso Que isso aqui Termine de carregar Obrigado Terminou de carregar E vamos Fazendo aqui As filas Tinha que colocar Logo aqui atrás Mas o Eric é bobo E demora colocar Pronto Agora sim Preciso de Ter sempre Os Solzinhos Isso aqui É que ele apanhou muito Mas ainda ficou ali Depois eu coloco Uma abóbora E já é E já E não vou conseguir Colocar Tempo Consegui colocar Tempo Falou Caso não consiga A tempo A tempo que eu coloco Smash 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 Eu chamo Smash Mas tudo bem Finde que eu falei certo Enquanto eu não estou Me cortando Vou colocar aqui Coloquei esse Porque aquele outro Que dá dano É o mesmo preço Só esse aqui De vez em quando Vem um slow Então É legal Interessante Vem um slow Pronto Completei a fila Ali do Paredão Do Walnut E completei Essa aqui Agora sai colocando Os vasos Nessa Minha outra Fila E você vai ver Que ele Já prejudica Esse saltador Esse Tomar slow Se tomar Uma Manteiga Então Isso quando estiver No chão Tomar manteiga Quando estiver no chão Então Aí que o negócio Fica louco Talvez seja melhor Até colocar direto Aquele verdinho Que dá só dano Já que a manteiga Não influencia No saltador Enquanto ele está saltando Aí vai de cada um Aqui nessa fase Só tem Ressaltadores Resolvindo armar Pelo que eu Saio Até onde eu sei Pelo que eu me lembro Até a hora inicial Beleza Completei Aqui Então vou botar Uma melancia Aqui Honesta Hoje eu começo Colocando Mais ou menos Pelo meio Porque ela Dá dano em área Né Melancia Essa galera Tomar logo Torcentos Tomar dano Colocar outra melancia Aqui Falta mais duas E já vai completar A fase Depois vai ser só No máximo Colocar umas abóboras Defendendo aqui na frente Pra ficar mais garantido Ainda Aqui embaixo Eu tô pobre É definitivamente Era melhor Colocar a verdinha Em vez dessa Para a estratégia Dessa fase Então vocês Já sabem Adaptei É que eu gosto Tanto dessa Amarelinha no telhado Que eu nem pensei Nisso Já viu Essa amarelinha no telhado Normalmente Em fase normal Sempre pega Então Já fui direto Pronto Completou Agora é festa Agora os caras Ficam Porque eles são fracos Né Só a única vontade É se eu saltar Se botar uma parede Na frente Já tem uma melancia Aqui gigante Né Então Só vamos proteger Esse aqui Ele vai continuar Tendo efeito De parar Quem pulo E vai ter agora A resistência Da abóbora Ou seja Vai aguentar O tranco da abóbora Mesmo E a vantagem De ser alto Esse é o esquemão Da abóbora Olha aí Cai tudo na cabeça Tudo Ah Fão Devastados Completamente Nem sei quanto está mais Com dano Vou botando qualquer um Aquela estava evidente Foi a primeira Mas as outras Nem tomaram quase dano Vai assim mesmo Vai assim mesmo Vai assim mesmo Vai assim mesmo Agora Só Esperar É melhor Quando você não faz Como não fica tão perfeita A estratégia Porque você fica Tendo que correr Tentar Mas aqui já está Totalmente defendido Que ela não tem Chance de nada E já é a final wave Não cheguei nem a usar Isso aqui Que era para emergência Eu não lembro Se teve esse caso Bang Jump Mas tudo bem Está valendo Vieram justamente Na fila Que não tem Né A abóbora Porque Blade Muff Vamos botar Só para dizer Que o jogo Foi completo Inteirinho E mais Um minigame Fechado Que sobrando Trouxe centos mil Solzinhos E esse vídeo Vai parar Por aqui Galera Se você gostou Do vídeo E ainda não Inscrito no canal Não se esqueça Se inscrever no canal Para acompanhar Os próximos vídeos De plantas Pés Os outros jogos Do canal Não se esqueça De dar aquele gostei No vídeo Adicionar aos vídeos Favoritos E compartilhar Nas redes sociais Isso é muito importante Para o crescimento Do canal Então é isso galera Falou E até o próximo vídeo Aqui no The One Games Fui Ok Essa fase aqui Do boliche Calma E vamos Ver o no que dá Acho que deixa acumular Um pouco Sei lá E quanto Só Um normal Só no Errei Isso aqui Só na loja Normal Vai Cica aqui Vem aqui Vai Isso E aqui Mais um normal Bate alguém Não Não bateu Normal aqui Pode bater aqui É Deu um tapinho Ali já é bom Esse cara aqui Ele fica irritado Coisa e tal Tal e coisa Isso Vem mais pra frente Vem mais Vem mais Acho que tá bom Vai vai Ah errei A ideia era Quicar Quicar Fazer um Fazer um strike Bonito né Nossa O cara passou Aquela Passou No impossível Tipo Todas as opções Ok Esse cara aqui O que eu faço Com ele O que eu faço Com esse cara ali Esse cara aqui Eu vou explodir Esse cara Eu vou fazer isso Pronto Eu pego de trás Também Ah Eu querendo jogar Mas mesmo assim Consegui acertar O Harry querendo Trapacear Joga no meio da tela Tem uma linha vermelha Aqui pra que né Pra que que tem uma linha vermelha Pra nada Essa linha vermelha Aí é enfeite Então beleza Sobrando tudo Especial Bom Aqui eu vou mandar um desse aqui Que pega esses dois E aqui eu vou mandar uma nova Porque ele toma dois tecos Já é Por enquanto Tá tranquilo O problema é que Tô cheio dos negócios ali acumulado E de repente Eu vou gastar o negócio tudo né Eu gastei dois pra que é o Erico Não me pergunte Gente O que que o Erico fez ali Às vezes não pergunte Porque O Erico não vai saber responder Não sério Eu conheço ele Ele não vai saber responder Bom Consegui fazer os caras pularem Então Acho que é honesto Enquanto ainda vem muito pouca coisa Acho que vale a pena usar essas normais mesmo Esse cara aqui ainda toma três Não Vou mandar uma aqui Que eu pego os três Eu acho Pego as três Porque eu já tô cheio dessas normais aqui Eu já tô cheio dessas normais aqui Vou mandar aqui só pra vinho novo Ai tô cheio de novo Vou mandar aqui E quando você ficar cheio não vem mais Então você tem que ir jogando pra vinho Ok Vou mandar um aqui Pra pegar O máximo Pega É Só sobrou esse cara aqui Aqui sobrou esse E ali em cima E ali em cima Eu vou mandar isso aqui E tacar o jogo Pronto Beleza Voltou Voltei a acumular Nove Isso aqui vale a pena E aqui vai Se os caras pularem ali Vai a normal Vai pegar Não Pega não Passou no meio Entre os dois Porque né Se o Eric quisesse Nunca queria fazer Passar no meio Mas Beleza Beleza Continuamos aqui Até um estoque bom Vou mandar Esse aqui E Opa Saltadores Saltadores Mas não é nessa fila Então vou mandar isso aqui Pra ele Né Aconteceu o que aconteceu E aqui Vou mandar um desse aqui Torcer pra pegar Pegou Tudo ali Beleza Sobrou aquele ali Do cone E honesto Honesto Aqui embaixo Eu acho que honesto Vai fazer isso Sim Muito honesto Saltadores Já consegui fazer Eles saltarem Graças ali Levou um Levou outro Outro Quem ficou P da vida É o carinha ali Ele fica P da vida Mas você dá Um seco só Ele cai Só que eu queria Uma normal Uma normal pra ele Não deu tempo Então vai essa aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa Eu achei que consegui Acertar bem A diagonal ali Mas não deu Tá bom Vamos pensar Vamos pensar Vamos ver um desse aqui E um desse aqui Pronto E aqui vai E aqui vai essa Normal mesmo E aqui tem um monte Vai ser Mais pro normal Aqui E agora Tô com um trenzinho Da alegria Aqui embaixo Manda aqui Vai quicando Vem que vem Vem que vem Vem que vem Quicando Cara Vou usar uma só pra você Você é muito importante Pra mim E aqui Será que pega Se eu mandar Vou tentar Esse pega É Pegou ali Mas não pegou Bem Esse aqui Eu acho que pega Pegou Vocês vão na normal mesmo Já viu Os dançarinos Ali Vamos Fazer Mais dançarina Devia ter Mandado logo Ali em cima A coisa está interessante Tyrone interessante Aqui vai Vai Beleza E aqui Limpei tudo Tá honesto Por enquanto Tá honesto Vai 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 Já vou limpar Três filas Aqui Já tem saltador Então Saltador A gente dá capo De outro jeito Bota Essas carinhas Fraquinhas A gente vai usando A normal Tá usando a normal Como quica Assim que é Quica Dez vezes Debaixo Aqui Quica Ali Quica Ali Quica Aqui Pegando Meus Dinheiros Essa fila Aqui Tá muito Balançada Tem um monte De gente Então vai Esse meio Cara Esse cara Vou mandar Aqui E esse cara Aqui Deba Não Vou mandar Esse aqui Só pro cara Saltar Eu tô vendo A linha Debaixo Antes que Comecei a gritar Sei que vocês Estão gritando Eu sei Não adianta Metir E Nossa Marreu Trocentos De uma vez Só Se é que Pega Pega Ok Já tem O meu Lançarino Ali Então vou mandar Esse aqui E esse saltador Que eu tenho que fazer Ele saltar O saltador Você tem que fazer O saltador Saltar E o cara Continua dançando Ali Cara Ok A situação Começou a ficar Um pouco Mais estranha Vou botar Esse aqui Cara Aqui Cara Eu queria usar Outra coisa Mas eu vou ter que usar Esse explosivo E começar A colocar Um monte De normal Aqui Esse aqui Vou ter que usar Explosivo Também Falta de opção Eu queria Aquela outra Que detona tudo Aqui também E já estou ficando Novamente Sem Especiais Você vê que funciona Assim a coisa Está indo tudo muito bem Até que uma hora Não vai tão Peguei Pensei que não ia dar tempo Até que uma hora Não vai tão bem Como agora Agora não está indo muito bem Mas acho que dá para Detonar a fila toda Aqui também E aqui em cima Manda esse cara Aqui E essa aqui Manda esse cara Aqui Temos saltadores Só salto um Por favor Me dê alguma outra coisa Muito obrigado Não adiantou muito Aqui Vou pegar os dois Saltadores Esse aqui Vou pegar todo mundo E vamos aqui Para pegar o saltador Junto Ok Vamos acumular um pouquinho Aqui Vamos pensar Agora tem que pensar Estratégia 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 Essa fila Eu vou fazer assim Isso aqui Eu vou fazer um pouco assim E aqui Eu vou fazer esse cara aqui Porque eu já pego o saltador Pega aqui É a última wave? Eu acho que é a última wave Então vamos dar um no meio Tem saltador Não Vamos mandar esse aqui Para essa fila toda Esses aqui Já estão saltadores Já saltaram E Ganhei Ganhei o legote Ganhei Ganhei Ganhei